CERTA VEZ UMA CANETA Você está suja de terra, de terra, suja do chão Sabe com quem está falando, veja sua posição E não esqueça a distância da nossa separação Eu sou a caneta dourada que escreve nos tabelhão Eu escrevo pros governo a lei da constituição Escrevi em papel de linho, pro ricaspe e pros barão Só andou nas mãos dos mestres, dos homens de posição A enxada respondeu, de fato eu vivo no chão Pra poder dar o que comer e vestir o seu patrão Eu vi no mundo primeiro, quase no tempo de Adão Se não fosse o meu sustento, ninguém tinha instrução Vai de carne, orgulhosa, vergonhada geração A tua alta nobreza não passa de pretensão Você diz que escreve tudo, tem uma coisa que não É a palavra bonita que se chama Educação